Oi, gente! Nós vamos falar hoje sobre estilo de vida. Um estilo de vida que te ajuda, que te apoia a ter um maior desenvolvimento da consciência e uma melhor vida espiritual. Muita gente acha que vida espiritual é um pedacinho da vida, não é? Então a gente compartimenta e fala, aqui nesse pedacinho está o meu relacionamento, aqui está o meu trabalho, aqui está a minha família, aqui estão meus estudos e aqui nesse outro pedacinho a espiritualidade. Não é bem assim. A espiritualidade é o motivo pelo qual a gente veio para esse planeta. Quer dizer, a gente veio aqui para ter uma experiência num corpo, para ter uma experiência na Terra e para trazer a vida espiritual para a sua vida como um todo. Então como é que a gente faz para isso ser presente na nossa vida? Para a gente ter uma alegria de viver em todos os momentos da vida? Eu embaso o meu estilo de vida ao modo que o Dr. Gabriel Cousins ensina. Esse modo ele chama de fundamentos para uma vida espiritual. Eu gosto de chamar de fundamentos para uma expansão da consciência. Então vamos lá. Quero começar hoje com o primeiro fundamento. O primeiro fundamento tem a ver com o seu corpo. Como assim? O jeito que eu gosto de explicar é para quem já teve um bebê ou já viu um bebê como o bebê se comporta. Já reparou que o bebezinho, quando ele está com algum incômodo, qualquer que seja, ele reclama? Então, quando ele tem algum incômodo, dor de barriga, ou a fralda está suja, ou ele está com fome, ou está com calor, ou com frio, ou precisa ir para o ar livre, ele reclama. Até a criança pequena faz isso. Mas depois de um tempo, quando a criança vai para a escola, começa a ser educada, ela vai parando de reclamar. E com o passar do tempo, a gente já adulto, a gente já mais velho, a gente reclama cada vez menos. E submetemos o nosso corpo a um estado contínuo de infelicidade. Só que esse bebezinho, que um dia nós fomos, ele continua existindo dentro da gente. E é uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. E muitas vezes a gente acostuma com a sensação de mal-estar no corpo e não liga mais para as reclamações do corpo. Só que elas estão aí. A gente pode não estar ouvindo ou prestando atenção, mas a reclamação está aí. É muito importante que o seu corpo esteja em um estado de relaxamento constante. Que sempre você consiga se recostar e sentir que seu corpo está relaxado. Então, como é que a gente faz isso? Este é o primeiro princípio. Prestar atenção no seu corpo e saber o que ele está falando para você. O Dr. Cousins fala que a gente vive hoje num mundo muito tóxico. Eu estou falando toxina física. Eu vivo a maior parte do tempo na cidade de São Paulo. Que é uma cidade, segundo me consta, que corresponde, só de viver aqui, só de você respirar, corresponde a você fumar cinco cigarros por dia. Isso significa bastante toxina no ar. E a comida que a gente come? E a água que a gente bebe? E o estado de estresse que gera toxina no seu próprio corpo? Você fabrica essas toxinas pelo estado de estresse. Como é que você acha que vivendo uma vida tóxica, que é a vida contemporânea, como você acha que esse bebê dentro de você se sente? Será que ele está feliz? Será que ele está relaxado? Ou será que ele reclama? Então, para deixar o teu corpo de uma maneira mais relaxada, menos doente, menos tóxica, a gente fala de fazer um jejum pelo menos uma vez por ano. E jejum, aqui para a gente, é chamado de jejum espiritual. Não é um jejum que você fica sem comer. É uma maneira de você passar uma semana da sua vida, pelo menos uma semana. Eu gosto de fazer três ou quatro no meu ano. Mas pelo menos uma semana se alimentando somente de sucos. A gente prefere que sejam sucos de clorofila, porque ele provoca um processo de desintoxicação no seu corpo. E a gente tem todo um sistema de fazer isso, num trabalho que eu faço dentro da empresa Tree of Life do Brasil. Dentro dessa comunidade Tree of Life do Brasil. E a gente ensina as pessoas como é que é feito o jejum, para que ela possa se desintoxicar bastante em uma semana. É um processo que a pessoa se desintoxica e o corpo naturalmente fica mais feliz. Mas só se desintoxicar não basta, né? É preciso que você mantenha uma vida ao longo do ano menos tóxica. Que você tenha uma alimentação consciente. E a alimentação consciente é prestar atenção no que vai no seu prato. Eu particularmente não acredito muito em toda a ciência da nutrição, do jeito que ela está colocada hoje. Claro que existem os nutrientes, claro que existem as vitaminas, os micronutrientes, os macronutrientes, a ideia das calorias e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso está errado. Mas, do meu ponto de vista, é um pouco incompleto. Do meu ponto de vista, os alimentos contêm não apenas essa parte material, nutricional. Minerais, vitaminas, proteínas, etc. Os alimentos contêm também a vida. E por isso é mais inteligente que a gente consuma um alimento que não apenas nutra o nosso corpo físico, mas também nutra o nosso corpo de vitalidade. Por isso a gente ensina que é melhor se alimentar de alimentos vivos. Se você não sabe o que é isso, você pode ir para o meu outro canal, que é o Tree of Life do Brasil, e ali tem bastante explicação também sobre os alimentos vivos e os jejuns. Então, esse primeiro princípio, ele vai falar de você olhar para o seu corpo como esse bebê que você carrega, que necessita estar limpo e bem nutrido. É simples assim. E essa limpeza significa um jejum espiritual, um jejum onde você se recolhe, se retira, se alimenta de sucos por uma semana e passa por um processo de desintoxicação. E ao longo do ano e dos momentos que você não estiver fazendo jejum, prestar atenção no que você come, tendo uma alimentação consciente. A gente acredita, eu acredito, que uma alimentação consciente é uma alimentação orgânica, vegana, porque a gente não coloca informação de sofrimento dentro do corpo, e 80%, pelo menos, de alimentos vivos. Esse seria o primeiro princípio. E a minha experiência, ao longo de vários anos, quase 10 anos fazendo isso, é que de brinde, o que você ganha é um estado de bem-estar físico, saúde e um corpo com o peso que você deseja. E isso é apenas o brinde. Porque quando o seu corpo está feliz, é como ter um bebê feliz dentro de casa. Um bebê feliz dentro de casa ri e traz alegria para quem está à volta dele. Essa é a ideia do primeiro princípio. Espero que você tenha gostado e consiga colocar algo em prática na sua vida. A gente vai continuar com os próximos princípios para a expansão da consciência nas próximas semanas. Espero que você nos acompanhe toda quarta-feira, às 10 da manhã. E se você está gostando desse canal, dos nossos vídeos, você, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho de notificação, onde você vai saber de todos os vídeos que a gente postar aqui. Até a próxima semana!